A flor símbolo do Rio Grande do Norte, a espécie catileia granulosa, está no seu período de floração no Parque das Dunas. O parque, que hoje possui aproximadamente mil hectares de área, possui 350 espécies de plantas e 10 tipos de orquídeas, dentre elas a catileia. Como estão florindo, segundo os estudiosos, apesar da sua vulnerabilidade, já é um sinal de que estão protegidas. A espécie é encontrada em área litorânea e além do Rio Grande do Norte, há registros de sua presença nos estados da Bahia e Paraíba. Em Natal, no Parque das Dunas, para apreciar a sua beleza única, foi preciso encarar a mata fechada e muitos obstáculos, o que a favorece e a protege da ação do homem. É importante trazer a população a refletir a respeito das espécies ameaçadas de extinção que nós temos aqui no estado. E a orquídea catileia é um desses exemplos. Ela tem sofrido muito com a pressão da perda de hábitos por especulação imobiliária e pelo tráfico ilegal de plantas. Então, a retirada dessas plantas do habitat natural é um crime ambiental e interfere na continuidade dessa espécie. Como se trata de uma espécie ameaçada de extinção e presente na lista vermelha da flora do Brasil, a população tem um papel fundamental para se combater a comercialização ilegal dessa espécie. E antes de comprá-la, deve exigir o certificado e a procedência do viveiro. A governadora do estado, Fátima Bezerra, além de ter sancionado a flor como novo símbolo do Rio Grande do Norte, para reforçar a importância dessa planta para o estado, foi criada a Semana Estadual de Conservação, Valorização e Preservação da Espécie, que acontecerá no mês de agosto. É muito importante que a gente aprenda a contemplar a natureza no seu habitat natural. Então, se você está em uma trilha, fora do parque ou em outros lugares, você vê uma população de catleia ou de qualquer outra planta ameaçada de extinção, o interessante é que você só observe isso, evitar divulgar nas redes sociais o lugar onde está essa planta e aprender a fazer essa contemplação em seu habitat natural. Acho que isso é o mais importante. Então, se você está em uma trilha, você está em uma trilha, você está em uma trilha,